Olá, estamos continuando falando de divisão de polinômios. E no vídeo de hoje vamos ver a metode de chaves que nos permite dividir polinômios onde d de x possui um viol maior que 1. Então vejamos um exemplo. D de x igual a x quarta mais 2x ao cubo menos x quadrado mais 3x menos 4. E o d de x igual a x quadrado mais 4x menos 5. Vejamos como é que funciona a metode de chaves. É como se fosse divisão normal, convencional. Então escrevemos aqui o p de x menos x quadrado mais 3x. mais 3x, desculpe, menos 4, que vai dividir x quadrado mais 4x menos 5. Então o que é que nós teremos aqui? x quadrado, dividir x, x quadrada, dividir x quadrado, isso será igual a x quadrado. Então, vou multiplicar x quadrado por x quadrado, vou ter x quadrado, vou ter x à quarta, x quadrado vezes 4x me dá mais 4x ao cubo. x quadrado vezes menos 5 me dá menos 5x quadrado. Porém, como na divisão convencional, o resultado dessa multiplicação tem que ser subtraído da original. Então, vou ter x quadrado menos x quadrado, que é zero. 2x ao cubo menos 4x ao cubo, que é menos 2x ao cubo. Menos x quadrado mais 5x quadrado, isso é mais 4x quadrado. E depois, transportamos 3x mais zero, é 3x. e menos 4x mais zero, que nós não temos números aqui, é menos 4, desculpe. Agora, vamos continuar a dividir. Menos 2x ao cubo, dividir por x quadrado, é igual a menos 2x. Então, menos 2x vezes x quadrado vai ser menos 2x ao cubo. menos 2x vezes mais 4x. Mais 4x vai ser menos 8x quadrado. E menos 2x vezes menos 5 vai ser mais 10x. E mais uma vez, subtração aqui fora. Então, eu terei estes dois, vamos dar zero. 4x quadrado mais 8x quadrado, é 12x quadrado. E 3x menos 10x, é menos 7x. E menos 4 mais zero, é menos 4. Continuamos a dividir. 12x quadrado, dividir por x quadrado, isso aqui é mais 12. 12 vezes x quadrado, 12x quadrado, 12x quadrado, 12 vezes 4, nos dá mais 48x, 4x de escuro, é 12 vezes menos 5, nos dá menos 60. E mais uma vez, subtraímos. 10x quadrado, o que é que teremos? Este dá zero, menos 7, menos 40, e 8, nos dá menos 50, e 5x. E, o que mais teremos? Menos 4, menos, menos 4 mais 60, nos dá mais 56. Então, este é o nosso Q de x, e este é o nosso R de x. E este é o método de Chaves.